Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo Bora Lá de Kombi E hoje esse vídeo vai ser para dar uma dica bem bacana para você combeiro aí E é uma dica de radiador, beleza? Acompanha aqui comigo no vídeo Algo para o seu radiador aí, às vezes vai estar amassado igual esse aqui Para você fazer em casa, faça você mesmo, né? Daquelas dicas, faça você mesmo e economize seu dinheiro, beleza? Acompanha no vídeo Galera, esse radiador aqui da nossa Kombi estava todo ele, essa parte aqui amassada, você está vendo? Isso aqui são os favos, tá? E estava toda essa parte aqui com vários amassados E você que acompanha o nosso canal, você viu que em outros vídeos a gente fez toda a limpeza, fez a remoção dele E por dentro a gente limpou todo o sistema e colocou um líquido de arrefecimento Mas hoje eu estou aqui na casa de um casal de amigo nosso aqui em Canoas E eles já trabalhavam com radiador e eles nos deram uma dica muito importante Esse amassado aqui impede que entre ar para resfriar a água que passa aqui dentro Aí o que é que acontece? Você vai usar uma serrinha de corta-ferro, tá? Redonda Porque essa ponta aqui você vai inserir aqui, ó E você vai vir desamassando Fazendo esse trabalho aqui minucioso É bem chatinho o trabalho, galera Mas Fica reto o favo Para refrigerar Com o vento andando com o veículo, né? Que é essas combi refrigerada a água O intuito é esse, né? Que refrigera a água quando passa por aqui e volta lá para trás Frio Então, galera Essa é a dica hoje do Bora Lá de Kombi E no final desse vídeo Como vai ficar todos eles desentortados Que vai tempo ainda para a gente fazer isso aqui E no final desse vídeo E no final desse vídeo E no final desse vídeo E no final desse vídeo